A medida atende a resolução do Conselho Nacional de Ensino. O tempo da aula passa de 50 para 55 minutos. A medida tem como intenção fazer valer o cumprimento do tempo total da carga horária de cada curso, segundo a hora relógio. Como boa parte da nossa jornada do currículo é em hora aula, nós estamos abaixo da carga mínima dos cursos. Muitos cursos da nossa universidade estavam com a carga mínima abaixo. Então, essa medida é para que a gente possa ajustar essa carga horária em cada um dos cursos, não ferindo as nossas resoluções e podermos certificar nossos alunos ao final do curso. Mas o que muda na vida dos alunos? Mais tempo na sala de aula vai implicar mudanças na rotina. E uma das preocupações é com o transporte. Eu vejo dois pontos. Na verdade, seria melhor porque, como a gente faz o curso de matemática, a gente vai estar trabalhando em sala de aula. Então, a gente estaria aprendendo mais para estar lá dentro. Porém, eu moro no Rio das Mortes. Eu dependo de ônibus para estar vindo. O último horário que eu tenho da aviação presidente é às 10h40, que ele sai daqui de São João. Ou seja, a aula vai terminar, se não me engano, 10h para 11h. Aí, não sei como que a gente vai ficar. A medida começa a valer em outubro e a universidade pretende comunicar às empresas de transporte para que as mudanças não afetem os alunos. Nós estamos tomando cuidado. Isso só entra em vingor dia 2 de outubro, no início do segundo semestre letivo de 2013. Também estamos encaminhando às prefeituras e empresas de ônibus, que atendem os nossos alunos, ofício, solicitando que adequem o horário do transporte para a nova realidade institucional que nós teremos a partir de agora. O assunto divide opiniões. Se for para melhoria, concordo. Vai se adaptar, então, aos 5 minutos aí? Sim. A aula, conhecimento, nunca é pouco. Muito tempo de aula, o aluno vai ficando cansado. É muita matéria e acaba que não prestando muita atenção na matéria. Então, fica meio perdido, fica muita coisa. É muita informação para uma pessoa só. A aula, conhecimento, nunca é uma pessoa só.